Estão usando o meu nome, praticando uma injustiça Pensam que fazer sucesso é igual encher linguiça Abafar a minha arte, me rogaram até catirrissa Mas cão que ladra não morde, botou fraco logo em guiça O galo que é bom de pico, cata em cima do buleiro Horror, isso que quando canto, vou invejoso eu espanto E tomo conta do terreno Devagar se vai bem longe, o caminho a gente traça Um dia é do caçador, o outro dia é da caça Quem quer ser o que não é, o fracasso se embaraça É necessário luz própria, é preciso mostrar raça O galo que é bom de pico, canta em cima do buleiro Por isso que quando canto, vou invejoso eu espanto E tomo conta do terreno Nem tudo que brilha é ouro, cada macaco em seu galho Gente sem talento, tira de quem é bom o trabalho Eu defendo a minha arte, os outros não atrapalho Quem tem inveja se torna, carta fora do baralho O galo que é bom de pico, canta em cima do buleiro Por isso que quando canto, vou invejoso eu espanto E tomo conta do terreno